E aí pessoal, beleza gente? Bom, bem-vindos ao terceiro vídeo de Five Nights of Freddy's 4 E nessa noite 5 que vamos começar nesse terceiro vídeo Vamos ter um tipo de um... Uma brincadeira de esconde-esconde Com uma pessoa especial Golden Freddy Está nessa noite Ok Ok E aí Nightmare Gold de Freddy Mas como é na Freddy Bear Family Diner É Nightmare Freddy Bear Opa Calma Se manda Ok, esquerda E aí Armário Meu Deus Ok Ok, esquerda 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 E aí Freddy Bear Direita Direita E aí E aí E aí E aí E aí Duas da manhã Opa 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 Ai Armário Armário Acertei E aí E aí E aí Esquerda E aí Nada. Esquerda. Vou fechar. Ok. De novo Fredbear. Ok. Direita. Fredbear. Ele não quer aparecer. Olha. Ai meu Deus. Volta, volta, volta. Direita. Agora apareceu. Quatro da manhã. Esquerda. Direita. Esquerda. 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 Opa. Vocês conseguiram ouvir o Fredbear ter risada duas vezes seguidas. Opa. Ele tá aqui. Ai. Sabia. Cinco da manhã. Direita. Ah, Freddy Bear Direita Esquerda Opa Ah Ok Esquerda Direita Esquerda Ae Seis horas da manhã Ae Por que será que o Freddy Bear apareceu nessa quinta noite? Vamos descobrir agora A festa é hoje Uau, seu irmão é um bebezão, não é? É hilário Por que não ajudamos ele a olhar mais de perto? Ele vai adorar Não, por favor Vamos lá pessoal, vamos erguer esse garotinho Ele quer olhar de perto e pessoalmente Já percebi que esse cara com a máscara de Fox É meu irmão mais velho Causando bullying em mim Não, eu não quero ir Vocês ouviram o garotinho? Ele quer chegar mais perto Ha, ha, ha O Freddy Bear E aí pessoal Eu acho que o garotinho disse que ele quer dar um grande beijo no Freddy Bear No três Um Dois Três The Bite of 87 A mordida de 87 Foi Golden Freddy Ou Freddy Bear Aê Primeira estrela concluída Agora liberamos a sexta noite E o menu de extras Vamos ver o que a gente já liberou Ok, Animatronics Uh Nightmare Freddy Nightmare Bonnie Nightmare Chica Meu Deus Nightmare Foxy Cara Esse Freddy Bear É Em comparação aos Dei Desafiados Com a Nightmare Chica Meu Deus Olha as garras dele na mão Ah Pelo amor de Deus Isso que é um Pesadelo mesmo Ah Playstrap Ponte de locação Hum Making Foxy Incrível Numa bolinha De massinha Vermelha Se queria Uma raposa Bem De pesadelo De pesadelo Nightmare Foxy Ok Então vamos lá Noite 6 Boa noite 6 Que eu saiba É uma mistura Das noites 1 e noite 4 E a noite 5 Ou seja Noite 4 Ou desculpa Da meia noite Até as 4 horas Temos Nightmare Freddy Boy Chica e Foxy E a partir das 4 da manhã Freddy Bear Ok Ok Já tinha 3 E a partir de novo E a partir de novo O que é 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 que é. Vamos lá. Ok. Ok. Caraca. Uh. Nice Mare Bonnie. Ok. Ai Foxy, eu vou te matar. Hum. All jumpscare? Não? Ok. Agora o Foxy vai me ferrar mesmo. Eu não sei se foi embora. Vai embora. Ok. Oh Foxy. Só o gancho. Ok. Bonnie. Ok. Chica. Ok. Chica. Ok. Vão embora. Foi mal. Ok. Eu não sei se o Bonnie está ali. Eu não vou olhar. Chica. Ok. Fredbear. Ok. É só fechar a porta. Ok. Esquerda. 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 Ele está na minha cama. Não. Armário. Vai, 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 vai. Não. Já morri. Vai, vai, vai. Só fecha. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Pera ai. Não estou entendendo. Ok. Haha. Meu Deus Fredbear. Não faz isso. Fecha. Cinco horas. Esquerda. 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 Direita. Esquerda. Ok. Esquerda Direita Ai Freddy Bear Ae Ai meu Deus do céu Ai caramba Ok Mais uma cutscene Você consegue me ouvir? Ih caramba Ok Eu não sei se você consegue me ouvir Me desculpe Você está Quebrado Foxy Nós ainda seremos seus amigos Chica Você ainda acredita nisso? Bonnie Eu ainda estarei aqui Freddy Colocarei você de volta junto com esse I will put you back together E Monitor de batimento cardíaco Será que Será que Morreu? Ou será que viveu? Hum Bom Segunda estela concluída Ae Vamos ver no menu de extras o que Liberamos, certo? Vamos ver Make Making Freddy Bear Hum Meu Daqui Pra cá Já é um demônio Olha isso A coisa que eu mais gosto Jumpscares Jumpscares Na sétima noite Mas é claro que também tem a oitava noite Que eu vou fazer no próximo vídeo Ok Bom pessoal Então esse é o fim do terceiro Vídeo de Firenice of Freddy's 4 Noites 5 E 6 Concluídas Finalmente Depois de toda essa franquia Descobrimos Né Quem Causou amor de dia de 87 Foi Golden Freddy Ou Freddy Bear Né E a sexta noite O que vocês acham que aconteceu com a criança? Ela morreu? Ou será que ela deixou O hospital E sobreviveu? Bom Mas o que importa É que espero que vocês tenham gostado desse terceiro vídeo De Firenice of Freddy's 4 Noites 5 e 6 Concluídas Se você gostou já sabe Deixe seu like para ajudar Se inscreva no canal caso você seja novo Se inscreva Seja muito bem vindo Veja a parte 3 De Firenice of Freddy's 1, 2 e 3 Certo? Os links vão estar na descrição Veja os fanmades de Firenice of Freddy's que eu já trouxe para o canal Meus vídeos de FNAF World Certo? Que tem até o final né Dos relógios né Que é I will put you back together Igual a noite 6 aí Certo? As playlists na descrição E também Minhas redes sociais que estão aparecendo agora na tela Curta aí a página no Facebook Me siga no Twitter Me acompanhe com um amigo na Steam Se você quiser E me siga na DeviantArt Bom pessoal então é isso Vejo vocês na sétima e oitava noite de Five Nights of Freddy's 4 No último vídeo E fui!